Bem-vindos a mais um Audio Tipo Próprio do Pídeo, um canal para quem gosta de postas, fala-vos o Cheque e vamos até o Championship mais uma vez, onde na semana passada conseguimos alguns resultados com o jogo do Chefe Wednesday. Ora bem, vamos até o Stoke, até Stoke contra o Leeds, e que é um jogo que eu vou já deixar aqui a entrada, eu vou ao Over 2,5, pertinho, pertinho do par, e ainda pensei em esticar na luna de 1,75. Para basicamente os últimos 5 jogos de Stoke, o Stoke tem o BTTS em casa em todos os jogos, aliás nos últimos 6, e tem marcado uma média de 2 golos por jogo, e tem sofrido 2 golos por jogo. O Leeds fora tem marcado sempre, e à exceção de um jogo amigável com o Cagliari, o Leeds marcou no mínimo 2 golos fora, portanto este jogo até poderia ter uma toada, como são duas equipas com tendências Overs e de BTTS, até poderia ter uma toada mais pausada, mais fechada, não se não fosse o Stoke, uma equipa que esteve a duas épocas na Premier League, teve bons investimentos, e tem neste momento um ponto, está com um diferencial de menos 5 golos, e está em último lugar da Championship. E o Leeds que falhou a subida à Premier League, tem o treinador que tem alguma, alguma, apetência para jogos loucos, e neste momento tem mais 5 golos marcados do que sofrido, está em primeiro e tem 10 pontos, portanto há demasiado desequilíbrio para este jogo, não tem que ser um jogo completamente partido, porque o Leeds vai querer ganhar, o Stoke vai marcar de certeza, e isto depois vai a partir do primeiro golo, o jogo vai ter uma toada completamente diferente, eu acho que é um jogo que o over 2,5 no par é uma posição para nós termos, portanto o over 2,5, é uma aposta para o Stoke com o Leeds United.